E aí Nossa, que susto, sem querer cara, eu bati a mão aqui ó, eu bati a mão aqui no botão de ignição, eu não vi que eu tinha batido, tô de luva né, sensibilidade, você perde um pouco, acelerando a moto não vai, eu falei, ué, já vou pensar em chamar o guincho, mas eu bati sem querer aqui, fala jovens, tudo bom? Net House na área, no duro, no duro, no duro, e aí jovens, beleza? Cara, vou começar o vídeo aqui, mandando um abraço pro meu amigo Ulisses, Ulisses, ele foi na Unique lá, tirou foto com o Chumbo, cara, brotherzaço, eu vejo lá no perfil dele que é estudante de direito, ele tá salvando o nosso país aí com seus estudos, meu amigo, um salve pra você, tá dado um salve aqui, um abraço, espera um dia a gente poder se encontrar aqui na Unique, tá, dá um papo aí o dia que você vem, que o cara quer tirar uma foto comigo, vê se pode, eu, um merda, o cara quer tirar foto comigo, vê se não é uma honra, um prazer, ouvir isso do cara, ou eu quero tirar uma foto com você, você é louco, até arrepio, quem sou eu no filho do pão, não é mesmo? Mas é isso, galera, eu tô indo na Unique ali, para poder fazer uma parada, sim, vou fazer isso na minha moto, todo mundo me pergunta, e eu vou lhe perguntar pro Chumbo, o que significa, pra que serve? Isso que os caras modificam, pra que que serve? Todo mundo pergunta, aí eu falo meio por cima, mas vamos ouvir do presidente da Unique, do CEO, o diretor, perguntar pra ele, pra que que serve isso? Segura aí, que eu já volto aí, chegando lá, não é firme de novo. Ele alargou meu buraquinho. Jovens, acabou de fazer, ele acabou de alargar meu buraquinho, ou, desculpa, o buraco da moto. Como eu tava gravando pra vocês, eu acabei não conseguindo gravar o processo dele fazer lá, e ele fez agora, e eu, pessoal, passei a informação errada, eu falei pra vocês que ele ganhava em performance, não ganha, tá? É uma estética, fica bonito, eu acho que fica bem bonitinho, só que é o som dela, o som dela fica bem diferente, eu vou ligar pra vocês, acho que eu não tenho nenhuma original aqui, a sua não tem, né, chefe? Eu vou filmar dele, o barulho da dele, o barulho da minha, a do Chumbo também tem, que muda bastante, isso ajuda até no corredor, você ser escutado pelos motoristas aí, tá? Então, a informação que eu passei de que ganhava potência, não ganha, é estética. Tem que ter um certo cuidado mais, porque você não pode jogar água direto aqui, você pode jogar, não é água pressurizada, né, você vai evitar jogar água aqui, mas o barulhinho vai ficar top, dá uma ligada. Vou ligar pra vocês aqui. Olha o barulhinho. Cara, eu queria que você acelerasse pra mim, por favor. É por causa do controle de tração. Como que desliga o controle de tração? É aqui, ó, peraí. Pessoal, por que que eu tô falando pra ele? Dá uma acelerada, dá uma acelerada. Ó, ó, ela dá essa morrida, por quê? Porque é o controle de tração que tá agindo, ó. Olha que legal. É até uma ideia pra fazer um vídeo. Você não consegue tirar ela de giro, ela não ficando no chão, porque o controle de tração, ele faz o acionamento. Então, vamos desligar o controle de tração. Controle de tração. Aqui, ó. Vamos desligar aqui, ó. Tá on. Off. Vamos lá agora. Ó. É isso aqui, mano. Você viu que legal? Com o controle de tração. É mesmo. A hora tá rodando em falsa, ele vai lá e aciona. Agora acelera dessa aqui pra gente ver o balão. Não, mas essa também tá. Não, mas quero ver o ronco. Ah, vamos ver o ronco. Essa aqui também tá, pessoal. Essa do Bob's também tá com... Bem maior. O barulho é bem maior. Tá vendo que o motor é maior também. Eu queria pegar uma... A sua tá lá dentro, né? A minha tá lá dentro, tá lá. Ah, é que eu queria... Eu queria que eu filmasse o barulho. Ver se os caras conseguem. Ver se tá mexendo a dele. Ah, esse cara tá trabalhando lá. Não vou... Não vou... Não vou encher o saco deles. Mas eu queria mostrar o barulho da... Original. Não fiz o antes e depois pra vocês. Tá indo embora? Ah, ele tá indo embora também. Mas eu vou tentar gravar com a sua antes de sair. Mas é isso, pessoal. Não muda performance. É mais estética. E o som que fica bem mais gostoso, tá? Então eu fiz questão de fazer na minha. A galera toda já tinha feito. Eu nunca pensei em fazer, mas... É um negocinho bem legalzinho. A sua também tem, ô? Menor. Ah, aqui, ó. Vamos fazer um teste com a dele aqui, então. Liga a sua aí. Vai ligar as duas agora pra comparar as duas. Vamos lá, Menor. Ó, original. Tá em stage também, pessoal. Manda. Acelera. Ela fica mais grave, né? O ronco fica mais grave, ó. Esse mais agudo, ó. Top. Não precisa mais fazer o teste com aquela ali. Esse aqui já matou a nossa curiosidade. Entendeu? Por que que você não faz? Porque eu não sei também por que que eu não fiz antes. Ou tô fazendo agora. Eu achei que era performance. Aí os caras falaram que é mais uma questão de estética. e que o barulhinho... Então, cara, quem é que falou pra mim? Acho que foi alguém que falou pra mim que, assim, você vai querer dar um pouco mais de mão. Você quer ficar ouvindo mais barulho, dar mais mão, e aí ela, de fato... É, você não vai colocar um escapamento lá, um Akrapovic lá pra sair na primeira marcha lenta lá. Você vai saindo fora com a quinta marcha pra não ouvir. Isso não aumenta por isso. É, mais ou menos assim. O menor é que ele vai vender também. Mas assim, pessoal, isso não é nada comparado a um escapamento, tá? Isso aqui não incomoda ninguém. Pelo barulho ser um pouquinho mais grave, não é que incomoda ninguém, não. Vocês podem estar achando, ah, mas incomoda no trânsito. Não incomoda. Assim, você é mais ouvido. É mais ouvido entre os carros, mas não que incomoda as pessoas. A diferença também nem é tão grande assim da original pra... Fala, Marcão, é nóis. Fala, chefe, com Deus. Mas assim, fica mais gostosa, né? A pilotagem fica mais gostosa. Eu vou depois fazer o teste com ela andando só pra gente ver qual é que é. A minha câmera já tá quase zero de bateria, mas a gente vai fazer um teste lá ainda. Beleza? Pra ver até se a gente sente alguma diferença na potência. Falou, falou. Pessoal, E aí, como que ficou aqui esse... Olha o barulhinho da hora, cara. Vou testar na prática aqui como que ficou. Ó, tá vendo? Ele é... Ele ficou um barulho mais grave, um pouquinho mais alto do que o original. E eu acho que de alguma forma pode ajudar a ser visto, ouvido pelos carros. Mas é... É mais pela questão da esportividade mesmo. Que fica um toque esportivo com esse som aqui. Então acho que isso é legal. Ó. Tá vendo, ó? Ó que top. Top, né? Gostosa. Ela fica macia, cara. Ela fica mais macia a aceleração dela, ó. Pressão minha também, né? Nossa, a mulher parou no meio ali. Tá vendo, ó? Ficou mais esportiva. Gostei, hein? Pô, sempre quis fazer e agora... Eu só não fiz antes. Por esquecer de pedir pros caras fazerem. Que é um trabalho relativamente simples de ser feito. E hoje tava... O movimento tava bem menor. Cheguei cedo. E aí calhou de dar tempo dos caras fazerem pra mim. E aí eles fizeram. E aí eu achei que ficou gostosa. Ficou legal. Tá vendo, ó? Gostosa, hein? Olha que maneira. Gostei do resultado. Não vou mentir que eu gostei do resultado. Mas é isso. Videozinho rápido aí, sabe? Videozinho pra dar bater um papo. Mexer na moto. Travaram aqui. Não, mas dá pra ir. Aqui já não dá mais não. E aí... Tá bom. Beleza? Me segue no Instagram. Arroba Net House 13. Escreve no canal. E é nóis. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.